Subseção 7ª. Do salário maternidade. Artigo 71. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne a proteção à maternidade. Parágrafo único. Revogado. Artigo 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotaram obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança e devido salário maternidade pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. O salário maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Parágrafo 2º. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71-B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de Previdência Social. Artigo 71-B. No caso de falecimento da segurado ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. § 1º. O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. § 2º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e será calculado sobre § 1º. A remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso. § 2º. O último salário de contribuição, para o empregado doméstico. § 3º. Um doze da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado, é § 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 71c. A percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71b, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 72. O salário maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. § 1º. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou acreditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. § 2º. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. § 3º. O salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o artigo 18-A, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência Social. Artigo 73. Asegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá § 1º. Em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para assegurada a empregada doméstica. § 2º. Em um dozeavos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para assegurada especial. § 3º. Em um dozeavos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais seguradas. § 3º. Em um dozeavos da, em um previdência natureza acumulada exaltada